Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer manteiga, geleia e requeijão para as nossas bonecas e bonecos. Afinal eles merecem, né? Um café da manhã bem caprichado. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar com mais um tutorial. Para fazer a manteiga, eu vou pegar um palito de picolé, fazer três marcas de dois centímetros nele. Se você não tiver palito, faça esse mesmo passo utilizando o papelão, tá? Marcou, é só cortar as partes marcadas. E após cortar, cole um pedaço sobre o outro. Espere secar por alguns minutinhos. E depois de seco, pinte a sua manteiga com qualquer tinta amarela. E para ela ficar bem fofa, embrulhe ela com essa imagem aqui ou com um pedacinho de papel alumínio. Pessoal, todas as imagens que eu mostrar nesse vídeo estão disponíveis lá no blog do Caserices Kids. O link para a impressão eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo. E quem acompanha o canal já sabe. É possível utilizar imagens de folhetos promocionais que dão na entrada de supermercados. E claro, você também pode desenhá-las. Olha que amor! E para ela ficar bem realista, eu vou deixar a embalagem dela aberta. Pode abrir de qualquer jeito. Como se fosse a manteiga de casa mesmo. Tudo bem que o certo é não abrir de qualquer jeito. Mas eu achei que ela ficou tão bonitinha assim. Já para fazer a geleia, eu vou pegar um bastão de cola quente. Cortar um pedaço dele. E pintá-lo do sabor que eu quero que fique a minha geleia. Quando ele estiver seco, corte somente um pouquinho das bordas. É só para ele não ficar tão reto. Em seguida, coloque um pouco de cola no topo dele. E cubra essa parte com um botão. E a dica que eu dou para quem não tem bastão de cola quente em casa. É substituí-lo por um pedaço de giz de cera. Bom, tampinha seca. É só separar as etiquetas. E colar elas em sua embalagem. E vejam que gracinha que elas ficaram. E para o requeijão, eu vou pegar um pedaço dessa mangueira niveladora. E colocar um pedaço de massinha de modelar branca dentro dessa pecinha. Esse é o jeito mais simples de fazer o seu pote. Mas se você for um pouco mais detalhista. Pegue qualquer pedacinho de papel antiaderente. Coloque algumas gotas de esmalte ou cola sobre ele. E em seguida, adicione a sua peça por cima desse esmalte. Espere secar. Eu esperei por umas 3 horas aproximadamente. E depois de seco, olha só como ele sai super fácil. Agora é só cortar essas rebarbas que ficaram. Esse pote lembra bastante a amoeba que eu já fiz aqui no canal. Para quem ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card de cima. Estão vendo? O fundo dele ficou vedado. Pote ok. É só pintá-lo de branco por dentro. Já a tampa será feita com um botão. Ela necessariamente não precisa ser pintada. Eu só estou fazendo isso para ela combinar com o meu rótulo. E como vocês já conhecem os próximos passos, eu vou aproveitar para fazer a nossa pergunta do dia. E a pergunta de hoje é Vocês preferem pão com manteiga, manteiga, geleia ou requeijão? Escrevam aqui embaixo nos comentários. E esse foi o resultado do meu requeijão. E a partir de agora, todas as bonecas e bonecos poderão ter um café da manhã muito mais completo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Porque tem vídeo novo toda semana. Um super beijo e até a próxima.